Traficando weed pra Porta Versace na rua Só escuto que eu tenho um falso e pirante Levo pra cometer maquinha mais tarde na nave tu faz aquele bote Os pulso não atravessa se não leva bote Um feito é real menor que não tem bote Em qualquer huli toca droga mas cara com o mano do lado contando a maloque Passa a bet bitch lancei Ela tá pedindo cocaine Bitch toma nunca usei Ela dá tchauzinho pro trem Fake nigga é vida pegado Fraco pra caralho com rimar de bancado Tá tendo roda punk é tudo isso que eu faço Tô na noite é pra do trap sem ficar ultrapassado Rap game é o caralho mano se for bomba pet ai vou jogar Vocês tão desatualizado minha tropa é braba ruim de aturar Zenimob fire no feat Janta, frost e rush sabe que é hit Se tu não gostou só lamento Vai chover dinheiro dando a previsão do tempo RJ real trap mano quero ver tu brota aqui em madureira Tu vai entender que eu falo sério quando eu falo que isso não é brincadeira No palco eu toco fogo porque é muito hot esse hit Pra China essa porra aqui só tem um então não me imite A mina que tu gosta ouviu minha nova botando a playlist Eu troco eu passo ela olha tu fica putinho mano nesse hit Encaixo mais nela do que o teu flow tá encaixando no beat Pulse dela é rosa gostosa e rara tipo o Nesquik Eu sou o neguinho que tá cheio de tesão Como essas mina mas que a Kisoba Às vezes eu me sinto no The Sims Eu to viciado no Oba Oba Arma no chão liu nigga Cê só usa essa porra na foto Olha a minha cara de quem vai querer uma briga Vou furar o pneu da tua moto Pra mulher é PCX Os meus mano CPX Ela quer mais e ela pede piche Eu fudi o sarrou mesmo eu nem quis Agora é sério Rush rima pra caralho eu nem preciso mais É pela fura do tério Cê é de prédio Eu sou da ZN por isso com a ZN eu faço hit viciante igual Remed Eu odeio bands, uso bands tipo Han Poço gigante, monstro igual Papam Eu não rimbo gang com bands tipo Han Rato freestyle tipo Rush Han Ainda Ainda Pera aí Tchau É o Rage Yeah Rage 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 Rage